Música A música levou Fabrício Conde para uma turnê na América do Sul E por essas andanças fez uma intensa pesquisa musical e se descobriu Passou pelos campos rurais do Chile, Equador, Argentina E pelo caminho teve contato com o repertório afro-colombiano e peruano Nuances musicais que hoje influenciam as composições deste violeiro Música 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 Lá onde o céu distribui o infinito Treinando a fé, a ilusão Onde os homens se enfeitam de gibão E disparam no eco do seu grito Onde o escuro da noite é mais bonito Feito no aço de um punhal Que pela mão de Deus feirem do sol Derramou sua morte nas estrelas Apagando o seu fogo até vê-las Espalhadas por toda escuridão Música Música Lá onde as casas são desamontoadas Construídas de barro e condenadas Ao silêncio dos pássaros voados Das canções de Gonzaga e de Humberto Lugar da palavra e do deserto Onde Sina com sorte é peregrina Onde a vida e a morte severina Onde João foi Cabral de Melo Neto Onde o passo do mundo andou mais certo Onde o ponto final nunca termina Essa música se chama Mikasa O chamamé E assim Música 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 Bom, permita-me apresentar, me apresentar para vocês, né? Eu costumo dizer que eu tenho por preferência Reparar passarinho E as flores também me dizem Em verdade floresço Tudo que é feito de céu Verde e silêncio Me abraça Transforma Também sou feito de admirar vento Suas rotas Encomendas de trazer perfumes Poeira, chuva Eu gostava Eu gostava de inventar Que chamava carquinho Quando criança O meu nome verdadeiro, Fabrício Era a coisa dos meus pais E nisso eu me dividi em dois Um que era Outro que eu suspeitava ser Pelos dias da minha infância Eu fui crescendo carquinho por dentro Fabrício Por fora Tive roupas brancas de ir à escola Dessas com professores e merenda dentro Usei diversas vezes de imaginar para aprender Uma vez Eu ouvi dizer que as nuvens são infinitas Engenhoso, fiquei contando Quantas nuvens atravessavam o céu da minha rua Foram oito Então concluí O infinito é o número oito Que cabe dentro de uma manhã Passa por cima da casa da gente Realidade é aquilo que eu invento Para saber, basta imaginar O resto se ajeita com o tempo E o que resta para um menino Que cresceu à beira de um riacho vagabundo? Eu respondo O mundo Resta o mundo E se o mundo for pouco Eu invento outro mundo Um para ser noite Um para nascer dia Para esconder um dentro do outro Para ficar de reserva Caso o primeiro mundo fure Para ser feliz duas vezes Carquinho Carquinho foi quem de mim campeou o mundo Entre rios Histórias Nos descaminhos da roça ao verbo E foi nessa bola azul Desajeitada e imundo Que eu alinhavei o meu destino Conversos Violas Navegando avessos Indo além Aplausos 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 Amém. 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 Natural de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, Fabrício Conde herdou da família a cultura do povo violeiro. Com a avó, conheceu os costumes sertanejos e dos livros de Guimarães Rosa e Manuel de Barros tirou a inspiração poética para compor as próprias melodias. Hoje é reconhecido por apresentar um trabalho de sensibilidade e muito virtuosismo. E chama para tocar em seu palco músicos que admira. Queria convidar ao palco Zé Nogueira, esse imenso músico. Aplausos. 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 Amém. 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 Bem, essa música agora, Serra de São Cristóbal, conta um pouco da história da primeira vez que eu estive na Cordilheira dos Andes, e fiquei muito impactado com a dimensão, com a geografia, e fiz essa música. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Márcio Alack, Zé Nogueira. Amém. 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 Apesar de jovem, no currículo de Fabrício Conde, o que não falta é experiência. Já se apresentou em várias cidades do Brasil e exterior, com músicas tocadas na rádio BBC, citadas pela revista Songlines, da Inglaterra, e recebeu o prêmio de excelência do Instituto Brasileiro de Viola Caipira, em 2010. Foi também compositor da trilha sonora do filme Dúlia. Como se não bastasse, já se enveredou também pelo mundo literário. Experiências que dão a este violeiro as credenciais que merece. Vem da África, a minha pulsação para a África, a minha música, a minha vocação para sambista. Vem da África. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.